Música Fala galera do canal Games Imperdíveis, aqui é o Tael E nós estamos pra fazer aqui nesse vídeo Vamos fazer 3 em 1 galera, vou estar respondendo, vou estar deixando um recado E vou estar anunciando o sorteio, então assista até o final Para não perder a oportunidade, beleza galera? Primeiramente, acima de tudo eu quero responder a pergunta de um dos meus parceiros O canal dele, o link dele vai estar na descrição do vídeo Então eu peço que vocês venham colaborar, passa lá no canal dele Se inscreve e acompanha o canal dele É o canal do Geek Playstation A pergunta dele é a seguinte A pergunta dele é a seguinte Você pertence a alguma igreja específica? Galera, atualmente eu não sou de falar assim Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal Eu não pertenço à igreja específica Eu frequento a igreja Por exemplo, a minha esposa vai na Universal Então eu também sou da Universal Desde que eu a conheci Eu frequentei a Universal Eu participava dessa igreja Igreja Universal do Reino de Deus Então eu frequento a igreja Ah, eu não sou tipo Pertencente à religião A igreja em si Eu pertenço a Cristo Mas a igreja nenhuma eu não pertenço Eu não gosto de ser rotulado como uma placa Porque tem muitas pessoas aí que me odeiam Porque eu vou nessa igreja Tem pessoas aí que tem preconceito contra a igreja Contra Deus Tudo que eu faço, tudo que eu falo A pessoa não concorda E é justamente porque eu frequento essa igreja Então eu nem ligo pra isso Eu vou lá, eu busco o Senhor O Senhor Jesus está em todas as igrejas Eu busco a Deus aonde quer que eu esteja Não tem esse negócio de placa não Quando o Senhor Jesus vai voltar Ele vai salvar aqueles que de fato pertencem a Ele E não aqueles que pertencem a uma igreja Mas respondendo a pergunta é só isso mesmo Eu frequento a igreja Universal Beleza? Galera O próximo Próxima coisa que eu quero falar Pra vocês É a seguinte A gente vai ter um sorteio Vai ter um sorteio aí De Um sorteio de uma música, cara Remixada aí pelo Thayel Do canal Games Impedíveis Isso mesmo, galera Eu sou remix também Eu faço trabalho com remixagem de música Eu pego qualquer música, velho Qualquer música que vocês imaginarem E posso deixar ela Tipo remixada, cara Aquelas músicas eletrônicas Vocês estão ligados, né? Tiro o direito autoral da música E deixo ela remixada No estilo eletrônica, mano E disponibiliza pras pessoas Então eu vou fazer um sorteio da música O nome da música É... É... Se não me engano é The Greatestes É uma música da cantora Mia Não sei se vocês conhecem Mas é da cantora Mia Mia não É Sia Se não me engano é Sia Eu vou deixar o nome da cantora E a música original Na descrição do vídeo Vou estar fazendo uma remixagem Dessa música E vou disponibilizar essa música Para vocês usarem seus vídeos Claro Quem ganhar o sorteio Então, galera Eu gostaria que vocês Viessem a comentar O número De 1 a 100 Deixe o número de 1 a 100 Nos comentários E... Também Não se esqueça De junto com o número Vocês colocarem É... Uma... Uma sugestão Qualquer sugestão aí De vídeo Para eu fazer Beleza? Se essa sugestão Ela tiver muita... Muita petição Nos comentários Muita petição Nos comentários Eu vou Fazer um vídeo Relacionado a esse assunto Tema Ou sugestão Beleza? Então deixe aí Nos comentários O número aí Para que vocês possam Participar desse sorteio De 1 a 100 E deixar também Junto com o número O comentário Sobre... É... Qual... O que eu devo fazer no canal Qual o tipo de vídeo Qual o vídeo Devo fazer Beleza? E é só isso E você vai estar Participando Não se esqueça De colocar Número diferente Nada de número igual É um número Diferente Então preste atenção Nos comentários aí E vê se a pessoa Não colocou esse número Beleza? Então é isso E no último O recado Galera Eu vou estar Fazendo uma Série nova No canal Chega! Chega! De análise De cartas Do Yu-Gi-Oh Eu tô vendo aí Que a galera Tá gostando muito Daquele jogo Do Yu-Gi-Oh Duel Links Galera Eu não vou jogar No momento No jogo Beleza? Porque eu tô jogando Clash Royale E eu tô Me atualizando Nesse jogo Tô buscando Aprender um pouco Mais Cada vez mais E enquanto Não terminar Nessa série Então eu não posso Começar outra Galera Peço perdão Pra vocês Mas Eu não vou Deixar de falar Sobre Yu-Gi-Oh Vou fazer uma série Pra que vocês Viam entender As características E o que que cada Carta dentro Do jogo faz Beleza? Então vai ser Uma análise De cartas De Yu-Gi-Oh Então nessa semana Ainda vai ter O primeiro vídeo Aí Não vou dar spoiler Vocês vão ver Qual vai ser A primeira carta Que eu vou falar Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado De novidades Deixa o seu like Nesse vídeo Pra continuar Apoiando A série Pra continuar Apoiando O canal Games Imperdíveis E galera Peço perdão Se tiver ruim A iluminação Aí tá muito ruim Aqui pra encontrar Um lugar bom Aqui Esse aqui Foi o melhorzinho Que eu encontrei Mas é isso aí Comenta aí galera Não deixe de comentar Sobre o que você achou Aí E Participa do sorteio Galera Vocês vão gostar Muito da música Música muito bacana Muito agitada E Quando chegar a 3k Eu faço Mais um sorteio Com 3 ganhadores Lembrando que vai ser 2 ganhadores Tá Deixa então As chances De ganhar Dobrar Serão 2 vencedores Da música Que vai ganhar Música Vou mandar Via WhatsApp Beleza? Então é isso aí E até o próximo vídeo Tamo junto Não se esqueça De passar no canal Do Geek Playstation Nosso parceiro Então valeu E agradeço Pela atenção de todos Pessoal E até mais Galera Achou que eu tava brincando?